Galera, beleza? Aqui é o LucasPlay, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui, já que já vai o segundo vídeo do dia. Galera, eu passei aqui rapidinho, pra estar vendo aí, que o Mini CPE 0.14.0 oficial pode ser lançado hoje ou amanhã. O publico... como é o nome? O publico... como é que ele lá tá lá? Do Tomásso. O Tomásso publicou no seu tweet assim. Vamos ver. Tomásso publicou assim, galera, no seu Twitter. Então, a 0.14 vai estar em breve em todas as plataformas, todos os detalhes em Graffle, de 10 não sei o que, nesses post. E ele deixou aqui, pessoal, o link, como é o nome? O negócio do... da Shagerland. Aí, então, galera, a 14... A 14.0 oficial pode ser lançada hoje ou amanhã. Mas é muito bem fácil ser amanhã. Então, galera, se eu tiver mais informações aí, eu trago outro vídeo pra vocês. E, cara, quando for lançada aí a oficial 0.14.0, Eu vou estar aí disponibilizando aí para vocês o link do download. Então, galera, é só isso. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Falou. E tchau. E sempre pra lembrar, galera, que eu postei um vídeo hoje aí. E vai estar aí na descrição do vídeo. E assistam lá. É ensinando a botar e a miniatura. Como bota aí. Então, deixe lá seu like também nesse vídeo. E falou e tchau. Fui.